Olá, dia 24 de março é dia internacional de combate à tuberculose. No Brasil, cerca de 90 mil casos por ano acontecem. No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o professor Váris Bolela e uma equipe avaliaram um teste criado na Coreia do Sul que pode colaborar na identificação, pode não, colabora mais rapidamente na identificação de possíveis casos de tuberculose. É sobre este assunto que eu converso com o professor Váris Bolela. Professor, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Esse trabalho que o senhor realizou, que tem origem na Coreia, foi premiado na Colômbia? Sim, no Congresso de Microbiologia Latino-Americano, no ano passado. Que importância tem esse teste para detectar mais rápido a doença? Na verdade, é um teste que foi desenvolvido com o intuito de identificar a espécie do micobactéria ou tuberculose. Existem várias micobactérias que podem causar doença em humanos. Então, tem o complexo tuberculose, que é a doença que a gente mais conhece, mas existem 150 outras espécies que podem causar doenças mais raramente, mas que confundem na hora que você precisa fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Na rotina, a gente já tinha uma rotina estabelecida para o diagnóstico da doença, só que tinha uma etapa, que era a identificação, que era um pouco demorada e bastante trabalhosa. O que esse teste agrega, então é uma nova tecnologia que nós avaliamos a incorporação dela na nossa rotina. É que antes eu demorava praticamente um dia todo de trabalho para saber a espécie, e com esse teste, que é uma fita em papel, eu consigo saber o resultado em menos de um minuto. Então, isso agrega valor no tempo diagnóstico. Então, quem está assistindo aqui o programa, vamos supor, hipoteticamente uma pessoa com suspeita de tuberculose chega até o Hospital das Clínicas numa segunda-feira, 8 horas da manhã. Sim. Como é que é o processo hoje? Como era o processo antes dessa implantação, dessa nova tecnologia? É uma ótima pergunta. Na verdade, o indivíduo que tem suspeita, geralmente a doença acomete o pulmão, é a forma mais comum. Ele tem tosse, ele tem febre, ele tem espectoração. E a investigação, para confirmar, inclui o exame de raio-x do pulmão, mas esse não confirma, ele só mostra que tem doença no pulmão. E a pesquisa do bacilo da tuberculose no escarro. E isso pode ser feito com um teste que costuma ser rápido, até um dia eu consigo saber o resultado, só que ele é pouco sensível. Poucas vezes, em torno de 50% a 60% das vezes que o indivíduo está doente, o teste vai dar positivo. O teste, que é bom mesmo, é a cultura. Esse dá positivo em 90%, 95% das vezes que o indivíduo está doente. Ele demora em torno de 10 dias. Quando a cultura detecta o crescimento, ela só mostra que o bacilo está crescendo, mas não sabemos qual é o bacilo. E antes a gente usava uma técnica que era bastante trabalhosa do ponto de vista de rotina do laboratório, demorava no mínimo um dia todo de trabalho, então tinha custo, tinha o trabalho. E eu, às vezes, tinha resultados que eram falsos positivos. Com essa nova técnica, assim que a cultura sinaliza que está crescendo, eu pego uma alíquota, são algumas gotinhas, e coloco numa fita de papel. E em menos de um minuto ela me mostra se é tuberculose ou se não é tuberculose. Então, no processo todo, eu consigo diminuir o tempo com mais segurança e, certamente, com menos custo. Foi isso que a gente incorporou na rotina, nos últimos 18 meses, 24 meses, a gente só usa a nova técnica. Porque a anterior a gente abandonou, porque ela era mais trabalhosa e tinha um custo um pouco maior. Ora, professor, o senhor está dizendo, o senhor disse, eu abri aqui com essa informação, de que existem 90 mil casos ano de tuberculose no Brasil. Esse número se justifica pelo aparato técnico que o país tem? Esse número, ele tem uma, ele representa uma história, né? O Brasil sempre teve bastante casos de tuberculose. Existe uma estatística mundial de que 80% dos casos de tuberculose do mundo se concentram em 22 países. O Brasil participa desse ranking de 22 países há décadas. O número de casos vem diminuindo. Quando eu comecei a estudar tuberculose, o Brasil era o 13º país em número de casos. Hoje, já é o 19º. Mais um pouquinho, a gente sai dos 22 países. Sai do ranking. Sai do ranking, o que é bom. É uma boa notícia. Entretanto, pelo tamanho do Brasil, pelas dimensões do país, nós ainda temos muitos casos. Em torno de 70 a 90 mil casos todos os anos e 15% desses casos evoluem para óbito. Eles morrem. O que, para uma doença que tem cura, é quase inadmissível. O problema é que o tratamento da tuberculose é demorado, se trata por seis meses e existe um problema de adesão. O indivíduo que começa a tratar precisa tomar o remédio direitinho por seis meses. E nem sempre a gente consegue isso. Principalmente se o indivíduo é dependente de álcool, de drogas ou tem um nível socioeconômico que não ajuda a fazer um tratamento com essa característica de duração. Então, voltando aqui ao exemplo da segunda-feira às oito horas da manhã. A pessoa foi internada às oito horas da manhã com suspeita. Entre a internação e a confirmação, quantos dias, mesmo com o novo teste ou quantas horas, se identifica, se detecta, é tuberculose? Você tem vários testes. Então, nós podemos já ter uma segurança de que a tuberculose, se der no primeiro teste, que é aquele que eu pesquiso no escarro, chama baciloscopia, no dia seguinte, às vezes, eu já posso ter a confirmação. Só que, como eu te disse, para dar a baciloscopia, o indivíduo precisa estar muito doente. Às vezes, a doença não está avançada e é difícil de diagnosticar. E eu preciso da cultura. Há em torno de 10 a 14 dias. Já com essa nova tecnologia, porque ela é rápida no final, mas eu preciso do cultivo do bacilo. E existe uma novidade que já está disponível em Ribeirão Preto, no município, e também estará no HC em breve, que é um teste molecular. Ele chama teste molecular rápido. Essa é uma outra tecnologia. Ela pesquisa o DNA do bacilo e esse consegue fazer o diagnóstico de um dia para o outro. Então, o teste demora duas horas, mas entre coletar, processar e liberar o exame, eu consigo, em até um dia, liberar o resultado do exame, isso com a sensibilidade em 90 a 95% dos casos. Então, é um teste que demora um dia, com a sensibilidade da cultura que demora 10 a 14 dias. Num jornal impresso, você chamaria de box. Eu queria que o senhor explicasse sensibilidade, para identificar melhor o que significa essa taxa. De cada 100 pessoas com tuberculose, se eu uso o teste, ele vai detectar 95 destas pessoas. Essa é uma sensibilidade de 95%. É a capacidade do teste detectar a doença. E como eu te disse, aquele rápido, que a gente chama de baciloscopia, ele tem uma sensibilidade de 50 a 60%. Ou seja, eu tenho 100 pessoas doentes e 50 eu detecto no primeiro dia com aquele teste mais antigo. Já com a cultura, eu detecto praticamente todos os casos. Essa é a diferença de sensibilidade entre um teste e outro. Voltando ao exemplo, interna às 8 horas. Essa pessoa, ela fica internada esse prazo todo? Seja de 2 dias, sejam de 10 dias? Habitualmente, os pacientes que internam, eles ficam internados até o diagnóstico. Feito o diagnóstico, a gente inicia o tratamento, checa se o indivíduo vai tolerar o medicamento, se ele não vai ter nenhuma reação e depois dá alta para tratar os 6 meses em casa. O tratamento da tuberculose é feito no domicílio, não precisa de internação. Qual é a situação que a gente interna? Pacientes alcoolistas, dependente de álcool, porque quando tomam remédio, às vezes dá hepatite. Então a gente precisa acompanhar. Pacientes com infecção pelo HIV e tuberculose, às vezes podem ter efeitos colaterais. Então a gente interna no início, depois de um tempo, continua o tratamento em casa. O tratamento no domicílio, ele requer uma estratégia que foi desenvolvida algumas décadas atrás e que o Brasil já adota há muito tempo, que é o tratamento diretamente observado. Em que um agente de saúde próximo do domicílio do paciente, visita ele diariamente, de segunda a sexta-feira, e leva o medicamento e observa ele tomando. E esta é a estratégia que mudou a história da tuberculose no mundo. Por quê? Lembra da adesão? O indivíduo começa a tomar e se ele tem que tomar sozinho, passado algum tempo ele melhora um pouquinho, ele para de tomar. Ou se ele era dependente de álcool, ele quer usar álcool, ele para de tomar o remédio. Nessa nova estratégia, durante o tratamento todo, ele recebe visitas. Pelo menos três a cinco vezes por semana. Alguém vai na casa dele, leva o comprimido, dá para ele, ele põe na boca, engole, observado por esse agente que é o parceiro no tratamento. No fim do tratamento, ele recebe alta e geralmente a gente tem alta por cura. As taxas de cura aumentaram depois que o município, os municípios de um modo geral, o município de Ribeirão faz isso, tem o tratamento diretamente observado. O fato dessa pessoa tratar em casa, e a família e as pessoas com que ele convive, não transmite? Sim. A doença é de transmissão aérea. Então, todo contactante, toda pessoa que mora no mesmo domicílio, corre o risco de ser infectado. Então, quando a gente descobre um caso, a tuberculose é uma doença de notificação compulsória. O serviço de saúde obrigatoriamente notifica a existência do caso. Essa informação vai para a unidade de saúde próxima do domicílio, e a unidade de saúde convoca os familiares, então se uma pessoa da família tem, a esposa, os filhos, irmãos, são convidados aí à unidade de saúde para fazer uma entrevista, saber se eles têm tosse, se eles têm expectoração, se estão com catarro, se estão tendo febre, porque se tiverem, existe a possibilidade deles também terem tuberculose, e a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Se não tiverem, a gente investiga se há infecção ou não, porque às vezes houve o contato, a pessoa só se infectou, mas ela não adoeceu ainda. Nesta situação, eu tenho como tratar a infecção, antes de que ela vire doença. Isso chama tratamento de tuberculose latente. É o indivíduo que foi infectado, eu detecto um contactante do domicílio que foi infectado, e esta pessoa também pode fazer um tratamento diferente do da doença, mas que protege ele de desenvolver a doença no futuro. E quais são os sintomas? O essencial da forma clássica da tuberculose é tosse, expectoração, por mais do que duas ou três semanas. Então, qualquer pessoa que tosse há mais do que duas semanas, deve procurar uma unidade de saúde, porque pode, eventualmente, estar com tuberculose, especialmente se tiver febre junto. Febre, calafrios, tremor noturno, isso são sintomas bem característicos. Um que é bem chamativo, já na doença avançada, é escarrar sangue, que esse assusta, geralmente a pessoa procura. Mas quando isso acontece, habitualmente a doença já está em um estágio um pouquinho mais avançado. E quanto mais avançado, mais chance de transmitir a doença para outras pessoas. Ok. Eu conversei aqui com o professor Waldis Bolela, do Hospital da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que avaliou, junto com uma equipe, um teste criado na Coreia do Sul. Esse teste implantado no Hospital das Clínicas foi premiado em novembro passado, novembro de 2014, na Colômbia, e que tem produzido bons resultados aqui no Hospital das Clínicas. Se lembrando que o dia 24 de março é dia mundial de combate à tuberculose, dia em que nós estamos gravando este programa, e que as pessoas tenham, então, mais cuidado com a própria saúde, né? Sem dúvida. Porque o professor Waldis estava falando que tem gente que rejeita o tratamento. Sim. Por isso que o tratamento observado foi uma estratégia de sucesso para essas pessoas que, habitualmente, não aderem àquilo que foi proposto. Professor Waldis Bolela, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua audiência. O programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA, volta num próximo dia. Até lá.